Muito bem, sexto ano, beleza? Tudo certinho com vocês? Espero que vocês estejam todos bem aí. E vamos dar sequência ao nosso conteúdo. Caderno 4, página 158. Bora lá? Muito bem, a gente tem essa atividade aqui que a gente tem um listening pra fazer, né? Listen to Rita talking to Pat Butter Family. Correct the dialogue. Tá, então eu vou abrir o áudio aqui. E eu acho que é o segundo, né? O primeiro é o da menina falando da família dela. Então vamos ver. Vamos ver se é isso mesmo. Pat, look at these pictures of my family. These are my parents, Paul and Leah. Your mom is so pretty. You look like her. Who's this? Is this your big brother, Philip? Yes, and this is my little sister, Jenny. She's cute. Who are these two here? They are my grandparents, Martin and Susanna. Do you visit them often? We stay together every weekend, and this is my uncle, Carl. He's my mom's brother. He's really funny. You have a great family, Rita. I know. Sometimes we argue, but they are always there for me. Pat, look at these pictures of my family. These are my parents, Paul and Leah. Your mom is so pretty. You look like her. Who's this? Is this your big brother, Philip? Yes, and this is my little sister, Jenny. She's cute. Who are these two here? They are my grandparents, Martin and Susanna. Do you visit them often? We stay together every weekend, and this is my uncle, Carl. He's my mom's brother. He's really funny. You have a great family, Rita. I know. Sometimes we argue, but they are always there for me. Muito bem. Eu tinha que ouvir e fazer a correção, né? O que que tá de errado aqui, ó? Aqui tá escrito, these pictures of my friends, mas ela tá falando da família, né? Então, pictures of my family. These are my parents, Paul and Leah. Your mom is so pretty. You look like her. Who's this? Is this your big brother, no sister, Philip? É brother, né? Yes, and this is my little sister, Jenny. She's cute. Who are these two here? They're my grandparents. Aqui tá escrito grandchildren. Quando que uma adolescente dessa idade que tá narrando o texto vai ter grandchildren? Não vai, né? Nem children ela tem ainda. Martin and Susanna. Do you visit them often? We stay together every weekend. And this is my uncle, Carl. Vou te corrigir aqui também, ó. My uncle, Carl. He's my mom's brother. He's really funny. You have a great friend, a great family, really. De novo, troca a friend per family. I know sometimes we argue, but they are always there for me. I think you always put a look like her. You have probably learned in the discipline of science about DNA, DNA, né? But didn't you know that according to genetic studies, you are 99,9% genetically similar to another human? Geneticamente, 99,9% geneticamente similar a outros seres humanos. Claro, a forma é a mesma, né? Só alguns detalhes que vão mudar. E com a quantidade de caracteres genéticos que existem, né? Muito bom. Aqui é a atividade que vocês vão apresentar pra mim, né? Do family tree de vocês. Muito bom. Agora eu vou ler esse texto aqui, ó. My family, your family. Before the social media and the internet, people used to communicate to other people by writing letters. These letters were sent by mail in envelopes and with stamps. Então, antes da mídia social, né? Das redes sociais e da internet. As pessoas costumavam se comunicar com as outras escrevendo cartas. Escrevendo cartas, na mão mesmo, no papel. Essas cartas eram enviadas pelo correio. Mail é correio. Envelopes. Dentro de envelopes. And with stamps. Stamp é o selo, tá? It will take days, weeks, or months to receive a letter. Podia levar dias, meses, semanas ou meses pra receber uma carta. When someone wanted to have a friend from another country, they used to look for pen pals. Quando alguém queria ter um amigo de outro país, eles costumavam procurar por pen pals. Pen pal é um amigo de correspondência, tá? Imagine you are looking for a pen pal. And that you found this post from an Australian boy. Então, imagine que você está procurando por um pen pal. E aí você encontrou esse post do menino australiano, Thomas, né? Hi, everybody. My name is Thomas Green, and I'm 12 years old. I'm from Australia, and I go to Riverside School. My family is very big. My parents, two brothers, three sisters, and me. My parents are teachers. My brothers are 16 and 14. They love computer games and know everything about them. I have a twin sister, Rachel, who is 12. And my younger sisters are 9 and 5. They are crazy about sports and cartoons. We have a hamster called Scott. My favorite kind of music is rock, and my favorite band is ACDC. I'm a sports maniac, too. Soccer is my favorite one. Do you want to be my key pal? Write to me, Tom. Então, a atividade que vai ficar para vocês fazerem. Read a message posted by Thomas again and complete the table. Então, você vai ler a mensagem e vai completar aqui. Qual que é o name, age, nationality, number of siblings. Siblings é o termo geral para irmãos. Seja irmãs, irmãos, todo mundo junto, tá? Siblings. Bambuja favorita, esporte favorito. Você vai colocar tudo aqui, ó. Aí você vai completar aqui usando There, it, his, our, your, her e my. Tá? Vocês podem ler aí, ó. A explicação dos possessivos. Tentar fazer essa tabela. Não tem problema se errar. A gente vai corrigir na próxima aula. Beleza? Então, galera. Então, é isso aí. Sexto ano. Por hoje é só. Tá ótimo. Depois, na aula seguinte, eu dou sequência com mais atividades. Senão, fica muita coisa para a gente fazer. Tá? Beleza, então. That's it. I hope you liked the video. Thanks for watching it. Click on the like button below. Have a very, very nice weekend. Weekend, no week. Have a very nice week. And see you later. Bye, bye.